Bem, que gente que gostou aqui, agora estamos começando a conferir o Palácio de Alvaro aqui, o Palácio de Alvaro, que é o Palácio de Alvaro, com a José da Câmara. Próximo é o Ciclo, Ciclo. Não se não se não vai ver, não é o Ciclo. Gente, com essa figura aqui, firme, de uma grande amiga, irmã de Orlando, de um jeito firme. E aqui, ó, esse bolso, meu corpo, meu perfeito, meu perfeito, meu perfeito. Vamos lá, vamos atrás daíra, Rosinha, com boca. Boca, ficam! E aí, gente, o que é que você quer fazer, com a gente? Chega, chega, chega. É bom demais que o nosso amigo está para ouvir, para nós se mostrar o baileiro mais escado. Quer mas a nossa informação não acontece. Ficou demais, gente? Não faz, galera. É um fone... Show demais... E aí, Rosinha, chega. Dá o visual. Olha isso. Com relação a idade. Só a mão. Entrega o homem querido, irmão. Estou me ajudado. Estou reencontrando depois de muitos anos. Professor de uma roda. Professor de uma roda. Vai na minha casa, o professor. Esse aqui também. Tchau, tchau, tchau.